Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, hoje é dia 29 de novembro, Black Friday e eu acabei de liberar um vídeo no canal, que foi um vídeo mostrando os maiores descontos da Black Friday falando o que eu comprei e eu recebi um comentário muito interessante no meu vídeo eu sempre leio os comentários, gente. Então se inscreve aqui no canal, comenta, curte que eu tô sempre por aqui lendo tudo, tá? Quem comentou foi a Sarah Cristina e ela falou Isa, podia fazer um vídeo de revirando o lixo agora depois da Black Friday já que bastante gente tá trocando as coisas da casa Pra quem é novo aqui no canal, tem uma série de vídeos que eu faço que eu mostro o que tem no lixo dos americanos eu já fui em lixo de casa, já fui no lixo dos ricos, já fui no lixo das lojas e aí graças a Sarah a gente tá tendo esse vídeo, eu saí correndo de casa e a gente vai passar em alguns condomínios pra ver o que o pessoal jogou fora pra poder comprar coisas novas pra Black Friday eu tô muito empolgada e tipo assim, foi uma sacada genial da Sarah porque eu pensei, cara, é verdade, todo mundo vai trocar de coisa agora porque aqui tem muitos descontos e fica tudo muito barato então a gente vai agora pro primeiro condomínio e eu espero que a gente ache muita coisa legal, gente comenta aqui embaixo se você acha que a gente vai achar coisa ou se você acha que esse dia não vai dar muito certo a gente não vai achar nada e vai ficar decepcionado eu acho que a gente vai achar coisa legal mas vamos ver acabamos de chegar no primeiro condomínio tem um lixo aqui lotadaço e eu vou abrir a porta aqui pra gente ver o que que tem aqui dentro nossa, tem um guarda-roupa aqui caraca, velho olha o tamanho disso nossa, tem muita coisa ali no fundo aqui a gente tem o que? Um colchão nossa, mostra ali no fundo aquele armário ali vamos pegar aquele armário, eu queria um armário daquele tem um armarizinho e tem mais coisa atrás tem mais colchão caraca olha isso daqui, deixa eu mostrar olha, é um guarda-roupa nossa, tá limpinho, velho é, tem um cabelo ali no fundo tá limpinha dentro, mas tipo cara, tá novinho novinho mesmo caraca, que doido olha, tem uma cadeira daqui, ó não é, tem mais coisa pra cá olha isso nossa, tem uma lâmpada, tem muita coisa tem uma poltrona tem essa lâmpada aqui tem uma mesa de computador, mas tá quebrada mesa de computador aqui, né nossa, tem mais colchão aqui atrás tem um estante deixa eu ver nossa, tem muita coisa caramba, velho, que da hora nossa, olha aquele imóvel preto ali no fundo, você tá vendo? hum, deixa eu dar um zoom tem tipo um estante um estante também nossa, eu queria muito um desse é bem bacana, né porque é grandão, né como é que vai carregar isso? é, não tem como levar no nosso carro isso é a pior coisa pra gente que tipo assim, a gente acha uns móveis muito bons muito novos, tipo perfeitos móveis que eu queria ter na minha casa só que por ser grande desse jeito não cabe no nosso carro pois é antes a gente tinha um carro mais velho a gente tacava um monte de coisa em cima dele arranhava, a gente não ligava muito ele era bem espaçoso ele era, cabia muita coisa dentro dele mas esse aqui é meio complicado, sabe o outro parece que ele era mais plano em cima então a gente colocava a mesa, amarrava nesse daqui eu não tenho coragem de fazer porque ele é mais curvado assim e eu tenho medo das coisas caírem nossa, eu queria muito aquele móvel ali muito mesmo pra colocar livro fazer tipo estante pois é ai, que raiva ai a gente tem que ficar pegando só coisa pequena que vai caber dentro do carro ah fazer o que? nossa, mas muito legal esse lixo aqui adorei vocês estão vendo, gente tipo, o móvel novinho eles jogam fora porque eles querem trocar acham uma coisa melhor provavelmente compraram um móvel novo na Black Friday na Black Friday e falaram ah, o que eu vou fazer com esse velho aqui? joga fora e realmente tipo assim se você não conhece alguém que precisa o que você vai fazer com isso? você vai jogar fora tipo, não tem onde você colocar você vai jogar no lixo e como as coisas aqui é muito fácil de você comprar então acaba que eles jogam no lixo mesmo e bom pra gente que acaba pegando, né? com certeza enfim bora pro próximo condomínio então chegando aqui em mais um dumpster esse aqui parece que tá vazio mas eu não sei vamos dar uma olhada humm lixo de casa assim geralmente a gente não mexe ó, esses assim só quando é de loja mesmo a gente tá procurando por móveis mas não tem não tem tá vazio aqui, cara vazio provavelmente o lixeiro passou e já pegou tudo, né? deixa eu ver do lado de cá humm tem nada também, não aqui no dumpster tem umas caixas uns sacos mas eu não gosto de mexer assim em lixo de casa, não porque geralmente não tem nada enfim esse condomínio aqui nada mas vamos pro próximo vamos desistir, não chegamos em outro condomínio como eu falei pra vocês não vou olhar os dumpsters porque dumpster de condomínio nunca tem nada mas olha o que tem aqui do lado cara olha o tanto de móveis o tanto de coisa primeira coisa, né? isso aqui é uma cabeceira mostra a cabeceira deixa eu dar uma olhada não dá pra ver o quão grande ela é mas é uma cabeceira gigantesca gigantesca parece uma cama tipo super king, né? enfim aí tem o que? cadeiras as cadeiras eu acho que estão quebradas tem colchão sempre tem colchão sempre o povo joga muito colchão fora, né? e é caro é caro, gente é no mínimo tipo mais barato de todos é tipo 250 dólares pois é e o povo joga muito fora enfim tem o sofá olha o sofá de veludo olha não é veludo, né? é um, sei lá um tecido mais não sei como é que é aqui tem sofá mais sofá tem um sofá de dois lugares e aqui atrás um sofá de três lugares e eles reclinam, olha reclinam mas tem um armário ué, tá inteirinho, né? tá tipo bonitinho é, você só tem que limpar, né? claro dar uma higienizada aqui em cima do sofá tem umas cadeiras que o povo quebrou não sei por que quebraram as cadeiras podia ter deixado inteira, né? pois é, não entendo também por que quebra pois é e aqui tem um armário ele não tem como abrir por causa do sofá que tá na frente dele mas ele tem duas portas tá, nesse daqui foi isso então que tem vamos para o próximo chegando em mais um lixo e acho que a Sarah estava certa, né? tá, de todos os condomínios que a gente foi agora só um que não tinha nada e a gente tá chegando em outra eu já tô vendo ali o tanto de coisa que tem, cara o povo tá se desfazendo de tudo pra comprar tudo novo na Black Friday é incrível não, deixa eu virar aqui pra vocês verem bom, já começou mostrando um banco aqui esse aqui tá meio velho, né? um banquinho branco nossa, eu achei fofo ele achei ele meio antiguinho assim, achei bem legal é, achei legal também, chulosinho ó, mais uma vez colchão nossa, esse colchão branco aqui parece que tá limpo, ó tá vendo esse de cima? verdade ele tá novinho deixa eu mostrar de perto acho que a gente nunca mostrou nada de perto assim, né? pois é deixa eu mostrar bem de pertinho olha como tá limpinho tá bem limpinho mesmo tá bem limpinho deixa eu mostrar o outro aqui embaixo tipo, ele tá limpíssimo, cara chega, brilha aqui pessoalmente super limpinho só tirar as poeirinhas que tem aqui em cima mesmo porque, né? tá jogado no tempo e tal o que mais? tem roupa aqui com sapato deixa eu ver a roupa nossa, mas essas roupas também é acabada, né? essas roupas também é acabada acho que é roupa velha, né? essa camisa social tá até ok dá pra usar é, mas né? não vou levar esse negócio o que mais? tem uma cadeira aqui meio de veluco também meio de pano assim essa cadeia não é muito boa ideia porque olha o tanto de pelo é, ela pega pelo fácil acho que foi por isso que eu preciso jogar fora é, foi uma boa ideia comprar o preto não canso de ficar limpando o que mais? aqui tem um sofá nossa, achei bonito esse sofá aqui, ó ele o que? é couro? é couro é couro olha, é uma poltrona é uma poltrona é uma poltrona vermelha que mais? nossa, tem uma cadeira verde ali, você tá vendo? uhum cadeira verde tem mais colchão ali no fundo não sei se vocês conseguem ver tem mais roupa aqui também olha lá os colchões tem móveis ali no fundo aqui tem almofado de algum papo também de couro deve tá mais pra dentro aí não sei, né? nossa é muita coisa, né? muita, muita, muita coisa isso aqui é uma bolsa? é uma bolsa é uma bolsa de que é isso daí, hein? deve ser disposto a fazer tipo uma bolsa de tênis vamos pra você botar a raquete aqui dentro nossa e leva pra quadra e tal tem um negócio de abajur aqui também, ó abajur deve tá jogado aí no meio olha a cadeira novinha ali tá bem velhinha nossa, cadê? tá vendo? tá uma coisa linda tá legal tem mais um colchão lá atrás, velho mais um o povo gosta de jogar colchão fora, hein? não, e ele joga não só o colchão como a arma como é que é? a mação, é o box o box que vai embaixo é é bom que ele joga tudo completo e joga a cabeceira também a gente sempre acha a cabeceira pois é enfim, bora pro nosso último lixo então acho que já deu esse vídeo, né? não perguntei tempo não vamos lá, vamos lá não sei se vocês estão acompanhando o canal mas eu tô postando vários vídeos aqui de Black Friday eu postei um vídeo ontem que foi a gente indo na loja a gente foi no Walmart tava a maior muvuca e eu mostrei as coisas que a gente comprou hoje tá saindo o vídeo dos lixos que a gente encontra na Black Friday e amanhã eu vou postar um vídeo aqui no canal falando o que eu comprei na Black Friday que foi tipo assim, gente é uma coisa cara uma coisa que vocês vão ficar de surpresos mas que eu consegui 200 dólares de desconto, cara eu consegui 200 dólares de desconto e eu ainda não contei pra vocês o que que é mas sai aqui no canal amanhã aí eu tinha prometido também que hoje eu ia liberar pra vocês um vídeo super diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal mas por causa da Black Friday eu vou ter que adiar esse vídeo pra segunda-feira então segunda-feira vai ter um vídeo muito legal aqui no canal e que vocês vão ficar surpresos, gente sério, acho que vocês nunca me viram desse jeito enfim, bora lá pro nosso último lixo acabou de chegar num lixo e olha o tanto de coisa que tem aqui, cara tem um pula-pula ali tem uma bicicleta tem uma estantezinha tem um colchão tem um sofá jogado aqui olha o sofá aqui tem outra estante tá simplesmente lotado tem uma impressora ali tem espelho espelho é espelho? olha esse móvel Gabriel, a gente vai ter que pegar tudo olha, tem mais tem uma árvore de Natal vamos ver nossa, vida ai meu Deus do céu como que a gente vai pegar essas coisas? olha isso vamos lá, começar os serviços vocês não estão entendendo olha esse móvel que a gente achou ali dentro, cara e quanto mais a gente mexe mais coisa legal tem olha ali, tem um brinquedinho de criança e eu vim mexendo nessa sacola aqui vocês não têm ideia essa sacola aqui inteira tá cheia de coisa, olha vou abrir pra ver o que que tem olha esse pula-pula tá perfeito tá novinho tem tanta, mas tanta coisa tô empolgadíssima olha como a gente tá voltando pra casa, cara o carro tá lotado cabe mais nada a gente achou tanta coisa mas tanta coisa olha, tem uma árvore de Natal inteirinha aqui cara, a gente achou os pezinhos e tudo espelho aqui tem outros móveis nossa senhora, muita coisa vocês não vão acreditar olha o tamanho dessa árvore olha o tamanho ainda tem a outra parte e a outra parte é uma árvore gigantesca aí eu tô aqui com o meu aspirador de pó porque eu tô limpando ela, né sei lá o que que tem aqui no meio mas ela tá bem limpinha tipo, não tá saindo quase nada no aspirador de pó olha isso, ela tá novinha não tá desgastada nem nada cara, eu tô muito chocada ela vai ficar gigante e a minha árvore de Natal é essa daqui a pequenininha a nossa é bem pequenininha não sei o que que eu vou fazer, gente não sei se eu uso essa não sei se eu deixo ela guardada porque eu vou ter que comprar um monte de enfeite de Natal pra pôr nela nossa, eu tô feliz, cara eu tô muito feliz ela é gigante enfim, vou acabar de limpar aqui depois mostro pra vocês acabei de aspirar a árvore ela é muito maior do que eu pensava e agora eu vou jogar esse produto aqui que ele tipo, tira bactéria e tal só pra garantir sabe que ela tá limpinha mesmo vou jogar nela inteira deixar secar e depois colocar dentro de casa, gente nossa senhora maravilhosa teve tanta coisa mas tanta coisa que a gente já pegou nesse último lixo que a gente teve que dar duas viagens de carro pra conseguir pegar tudo, gente mas eu vou mostrar os móveis pra vocês agora, gente nossa, muita coisa legal deixa eu mostrar ó, vou abaixar aqui pra poder mostrar pra vocês a primeira coisa foi essa cômoda aqui depois se vocês quiserem eu posso mostrar melhor em um outro vídeo mas ela é uma cômoda preta de duas gavetas e na frente dela ela é meio espelhada então eu achei isso super legal a outra coisa que a gente achou foram esses móveis branquinhos aqui atrás ó, tem dois é como se eles fossem estantes sabe, eu queria muito móvel assim pra poder colocar livro colocar os meus fungos colocar enfeite fazer também fundo pros vídeos é, eu achei eles super bonitinhos outra coisa que achamos foi essa cadeira aqui atrás ele é um banquinho daqueles de colocar no balcão sabe, banquinho de bar infelizmente só tinha um então esse aqui foi o único que a gente achou mas ele também tá super novinho falta só dar uma limpada nele e a outra coisa que a gente achou também foi esse outro móvel aqui com vários repartimentos eu acho que esse daqui é parte do joguinho desses aqui brancos acho que é tudo uma coisa só tudo um joguinho só de tipo de móvel é, enfim gente foi isso que a gente achou e também tem aquele espelho ali atrás ó, que tá em cima das cadeiras aquelas cadeiras já eram nossas mas esse espelho também ele tá novo, perfeito, maravilhoso agora só falta a gente limpar tudo isso e arrumar um lugar pra gente guardar dentro de casa sobre a árvore de natal eu trouxe ela pra cá eu limpei ela eu aspirei ela inteira como eu mostrei pra vocês joguei produto e esperei o produto secar que era um produto pra matar bactérias e tals e coloquei ela ali na nossa sala e a gente tá agora acabando de montar ela gente, tá ficando tão linda mas tão linda que vocês não tem ideia eu não consigo acreditar que essa árvore tava jogada lá no meio daquele lixo eu mostrei pra vocês cara, é surreal a gente não teve que pagar um centavo por ela e ela é uma árvore gigantesca ela é tipo assim muito maior do que eu mas enfim eu vou fazer um outro vídeo mostrando as nossas decorações de natal vai sair essa semana aqui no canal então não percam porque lá eu vou mostrar a árvore já linda lá dentro de casa e toda decorada tá bom? espero que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever aqui embaixo é só clicar naquele botãozinho vermelho escrito inscrever-se que você ajuda demais o canal a crescer e ó gente não se esquece tem vídeo aqui no canal todos os dias amanhã vai sair o vídeo da coisa especial que eu comprei na Black Friday segunda-feira tem aquele vídeo diferentão que eu nunca fiz na minha vida e que eu tenho certeza que vocês vão amar e até o final da semana eu posto vídeo falando sobre decoração de natal enfim gente é muito conteúdo você tem que se inscrever pra você ficar ligado em tudo que eu vou postar porque é vídeo demais então é isso tchau e até amanhã